Vamos abrir pro aqui 19, vem pet voador, vem pet voador, vem pet voador Fala galerinha, começando mais uma Gameplay de PKXD aqui no canal do PUDO jogando E olha só, tem umas pegadas aqui, ó, assim, não sei se você notou Mas essa pegada leva a gente pra onde? Pra onde? Pra onde? Pra porta secreta do pet E hoje nesse vídeo aqui eu vou tá pegando um pet aí, comprando o pet Será que ele já vai sair voando, galera? Será que ele já vai sair voador? Espero que sim, né? Espero que sim, né? Então galera, não pula esse vídeo, já conta com o seu like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho e bora lá pro vídeo Então galera, é o seguinte, tem esses robôzinhos aqui que eles estão reformando aqui Eu já trouxe vários vídeos mostrando como que se olha lá dentro Também fotos de como vai ser lá dentro, porque o PKXD aqui, o pet shop do PKXD, ele tem três jantar, né? Então tem uma escadaria lá dentro que vai pro outro lugar Que pode que tenha outra porta dessa ainda trancada logo mais, hein? É, meus queridos Então hoje eu já comprei vários pet pod no vídeo anterior procurando a caixa secreta Então se você sabe onde que tá a caixa secreta aqui do PKXD da nova atualização Comenta aqui embaixo, tá? Ah, pula, eu sei onde tá, tá em tal lugar Comenta aqui com o Pudouzinho que vai ver se tá lá mesmo E hoje o Pudouzinho que vai comprar o seu primeiro pet voador Espero que ele já saia voando e me leve às alturas Porque eu quero voar com o pet Então é o seguinte, vamos aqui abrir o pet shop Aqui ó, ele tá incubando galera Tem vários pets aqui ó, eu comprei vários galera Vários, vários, vários Porque a minha chance Deixa eu ver Incubar, dá pra incubar? Deixa eu colocar esse pet incubar e ele substra... Ah tá Ah, daí será pausado Ah, mas ele não para Tá, vamos então acelerar aqui Vamos ver um videozinho aqui Porque eu não quero gastar tantas gemas né galera Por mais que eu tenha gemas Eu não quero gastar tantas gemas assim né Vamos aqui, deixa eu ver Já passou aqui rapidinho Vamos lá, propaganda rapidinho Abaixou pra 19 Vamos abrir pro aqui, 19 Vem pet voador, vem pet voador, vem pet voador Ah, quem é o Tocano galera Ih, será que ele já vai sair voando? Será galera? Será que o Tocano já vai sair voando? Ih, já vou botar outro incubar aqui ó Vamos botar incubar aqui Já vou ver outra propagandazinha aqui Porque o Pudelzinho aqui Quer voar com os pets né Será que ele já vai vir nível 5 galera? Seria legal hein Seria legal hein Mas acho que não né galera Pelo que eu li no e-mail Deixa eu ver Ah, ele tá no chão Ah, ele tá no chão Ah, mas ele é bonitinho Olha só que fofinho que ele é Olha só que bonitinho Ah, ele fica que nem um passarinho Não vai voar Que legal Muito show galera Muito show Meu primeiro pet pode Meu primeiro pet veio nível 1 né Ah, tá pra ser que ele ia vir já voando Mas não, ele é filhotinho Bem que os passarinho Conta sobre o latim Eles não vão né Pudel Verdade né Vamos abrir mais um aqui então Vamos abrir esse aqui Já que tá 19 aqui Vamos abrir aqui Vamos ver o que que vai vir aqui Tomara que venha outro pet aqui Vamos ver o que que vai vir Ah, um javali Ah, não queria um javali Vamos botar esse aqui em cubar Vamos botar esse cubar Vamos aqui ver mais um videozinho E vamos ver se eu ganho algum pet Algum pet Será que o avador vem no nível 5? Alguém consegue me responder? Responde aqui nos comentários Porque o Pudelzinho aqui também tá atrás Do pet tigre E eu não queria o javali Eu queria o pet tigre 19 Nossa, devia ser mais barato né Pra abrir esse aqui né Vamos ver o que que ele veio E vem um porco espinho Um pet que eu não queria Vamos abrir esse aqui ó Pet pot super Vamos acelerar aqui também Vamos ver o que que vai vir Vamos ver Vamos ver Vem, 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 vem Ih Outro porco espinho Ah, só vem porco espinho Não tô acreditando Vamos comprar um pet pot super aqui É agora sim Então é isso aí galera O pet voadores não vem voando Ele vem no chão Ele se arrasta Infelizmente Pensei que ele ia vir nível 5 Mas não veio né Cadê meu tucanozinho aqui Vem cá tucano Comenta aqui qual pet também Você ganhou a Pudel Ganha a águia já Pudel já ganhou o tucano Tá Comenta aqui o Pudelzinho Ganhou o tucanozinho Muito fofinho aqui ó Ih, ele tá precisando de nome né Então não esquece de acompanhar aqui ó Pk Opa, opa Começa assim ó Tucano Tucano Dois pontinhos E o nomezinho bem criativo aí Que vocês sabem colocar Tá Então bota aqui o nomezinho E galera olha só que notícia bacana Aqui na descrição desse vídeo Tem um ebook gratuito Pra você que quer ter um canal de sucesso no YouTube Assim como o Pudelzinho Como o Stux Como o Guter Então aqui no link Tem um ebookzinho gratuito Pra vocês baixarem E fazer uma leitura Eu tenho certeza que vai dar uma Um upgrade No canal de vocês Tá Então é isso aí galera Muito obrigado por você que assistiu o vídeo inteiro Comentou bastante aqui nos vídeos As perguntas que eu fiz Tá Respondeu aqui E muito obrigado você que assistiu o vídeo inteiro Deixou o seu like E se inscreveu aqui no canal Seja muito bem-vindo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau